Boa noite, Chico. Oi, Ricardo. Eu sou o Ricardo, aqui de Maceió Alagoas. Por acaso, eu assisti um vídeo teu hoje e gostei da sinceridade em relação às motos, né? O que você fala. Isso pra gente, consumidor, é importante, né? Eu sempre tive moto da Yamaha. Aí, uma Factor 125 e uma Freja 150. E nunca teve problema, né? Além de ser confortável, motor silencioso, tanto em baixa rotação como em alta. E eu comprei agora uma Fã 160, 2022, de 23. Oito meses que eu tô com a moto e eu tô... Peraí, 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 você comprou... Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Tem que botar o fundo musical, né? Porque ele comprou um motor de plato. Eita, zurra, peraí. Bora continuar aqui. Eita, zurra, mano. Eu não gostei da moto. A moto é desconfortável. Ela é... Muito barulho de tuche. E todas as motos da Honda faz esse barulho de tuche. Ronca muito o motor. Você tá andando, velocidade alta. E eu pensei em trocar. Eu tô com vontade de pegar a FZ15. Isso. Tanto pra trabalhar na Uber, como pra ter uma moto bonita. Passear, tal. O que você acha? Eita! Passou rápido. A todos. E bom ano que é você, Chico. Um beijo, mingão. Se livre dessa porcaria. Faz isso logo, entendeu? Mas pra que você fez isso, Zé? Pra que você pegou essa bosta? Não entendi nada. Você tinha... Chega a mexer aqui no estúdio. Você tinha moto boa, Fih. Pra que você mexeu nessa bosta, rapaz? Se livre, viu? Se livre mesmo. Se livre. Pode fazer isso. Se livre dessa bomba aí. Se livre. 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 Obrigado.